Em todo o estado, são mais de 10 mil barragens. Pelo menos 5.300 já estão cadastradas pelo governo, o que facilita a fiscalização pela Secretaria de Meio Ambiente. O monitoramento é feito por satélite, drones e visitas às fazendas. 70 foram vistoriadas pessoalmente por fiscais. Em 2019, foi implantada a Política Estadual de Segurança de Barragens, estabelecendo regras mais claras, além de exigências a serem cumpridas pelos responsáveis por cada uma delas. Todo mundo é obrigado a cadastrar suas barragens. Essa obrigação decorre de lei, de lei federal e lei estadual. Então, todo mundo, qualquer tipo de barragem, independente do tamanho, da área e do volume, todas as barragens necessitam ser cadastradas. As barragens são essenciais à vida humana. Elas formam reservatórios de água que servem para a criação de animais, a irrigação de lavouras, o lazer e até mesmo a geração de energia elétrica. O proprietário de áreas que possuam mananciais de água, como córregos, ribeirões e nascentes, podem construir uma barragem desde que tenham uma autorização para isso. O problema é que, em grande parte dos casos, elas são construídas sem um projeto adequado e não passam pela manutenção necessária. E aí, acabam se transformando num risco. A Maria Cristina mora em uma propriedade em Fazenda Nova, no interior do estado. Ela está preocupada com uma barragem construída pelo pai dela há mais de 40 anos e que estaria ameaçando romper. Se ela estourar, vai causar muito, vai invadir muitas propriedades, matar gado, vitimar pessoas. Eu estou aflita, preocupada com essa represa lá, dela estar estourando e trazendo consequências mais graves. O gerente da CEMAD recomenda que ela procure a defesa civil e fala sobre as responsabilidades de quem possui uma barragem em área particular. O primeiro passo é contactar a defesa civil estadual, porque será enviada uma viatura que estiver mais próxima. E o segundo passo é procurar um engenheiro da área, um engenheiro habilitado, para fazer um laudo, um parecer, para saber como está a condição daquela barragem. Outra preocupação do governo são as notícias falsas que propagam o rompimento de barragens e a evacuação de cidades. Existem muitos vídeos falsos que demandam, inclusive, uma energia da defesa civil e dos órgãos estaduais no deslocamento para verificar essas informações, que muitas vezes não procedem. Então a gente pede que a população tenha cuidado com isso.